Carlos Ney, o que você está fazendo? Eu estou ajudando minha filha e minha esposa a fazer o boneco de Ney. Pra quê? Pra ela dizer que foi ela que fez. É! E você, Marilê, o que você está fazendo? Estou segurando essas coisas aqui. E eu, o que eu estou fazendo? Deixa a Arielle terminar, amor. Então pega.